Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Jéssica Balut, sejam muito bem-vindos! Mais uma vez, Thaís, aqui no canal pra gente fazer um vídeo muito massa pra vocês. Seguimos com o cenário bagunçado, Thaísa? Sim, seguimos, seguimos. O cenário tá meio que no improviso, tem parte que já é definitiva, tem parte que não é. Eu pensei em fazer um vídeo lá no meu IGTV, depois que tiver tudo pronto aqui, mostrando pra vocês, passo a passo do cenário. Eu gosto, eu gosto dessa ideia. Gosto dessa ideia? E as pessoas normalmente gostam de ver, tanto que já tem um monte de gente pedindo. É verdade. Então, assim, se você ainda não segue a gente no Instagram e no Twitter, tá aparecendo aqui na tela. A Thaísa sempre posta o IGTV também, cobre um monte de coisa. Então, vocês só sigam a gente. É de graça, vai lá, segue, aproveita o conteúdo, entendeu? Que toda hora tem coisa nova por lá. Agora, hoje, o que a gente vai fazer, ThaTá? Desafio, né? Eu e Thaísa juntas é o quê? É desafio. Hoje a gente vai fazer o famoso desafio da leitura labial. É inédito. Ninguém fez ainda. A gente tá trazendo essa novidade pro YouTube. Não, mas inclusive a gente já fez em um Vlogmas. Que foi o Vlogmas que o papai caiu, lembra? Que foi o que o papai caiu. Maravilhoso. Caraca, gente, por favor, irmã, deixa o link aqui embaixo. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês virem assistir. Assista esse vídeo, que o final é a melhor parte. Porém, hoje, o desafio da leitura labial é só de musicais. Então, aproveita esse vídeo já pra ir pegar umas músicas que tu não conhece, talvez, entendeu? Já corre lá no Spotify, vai ouvir. E a gente vai... Vamos lá, Thaísa. Você tá preparada, irmã? Eu não tô, não tá. A gente vai se divertir, é isso que importa. Não, com certeza. Beleza, então. Tá falando isso agora, daqui a pouco se tiver ganhando... Cala a boca! Gente, se inscreve no canal e... Vem comigo! Botar uma música bem alta pra... Que até isso ela é meu ladra, né? Que meu ladra? Esse fone, o intuito dele... É o quê? Esse fone, o intuito dele não era não vazar a música? Tá vazando. Ele não é o quê? Cala a boca, Thaísa. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o aplicativo com as letras, né? Porque eu quero acertar perfeitamente as palavras. Sabe o que dá pra fazer? Tem, 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 gente. Tá, vamos lá, então. Eu vou chegar aqui mais pertinho de vocês, pra vocês ouvirem. Vamos lá. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Ai, f***. Tem regra de quantas vezes pode repetir? Vamos repetir três no máximo? Tá. Tá, vai. Calma. Summer loving had me a blast. Summer loving had me a blast. Por que que eu tô feliz, gente? Ela acertou. Gente, eu vou ficar com o fone aqui, só pra eu não, tipo assim, sair do tempo da música. Tá. Pretty mama now in here. Are you here right now? Uh. We let them and we help them in return. Well, I don't know if I believe that's true. But I know I'm who I am today. If I believe that's true. If I believe... Because... É o Wicked! É o Wicked for good. É. Ai, papazinho! E eu que comecei a cantar. Ah, mentira, irmão. Mas daí eu lembrei, pessoal. E fui... Gente. Desculpa, essa Thaísa tá excluindo vocês da brincadeira, essa Hélia. Não faz isso. Cala a boca. Ai, idiota. Pode... Ai, c***. Thaísa! De novo, gente. Cala a boca. Gente, eu não sei por que que eu peguei essa música. Porque eu vou ter que cantar ela. Eu acho que eu esqueci desse detalhe. Mas vamos lá. Cadê essa merda? Cadê minha música, minha irmã? Ah, daqui, ó. Gente, perdoa. Say you love me every waking moment Turn my... Espera. Espera. Say you love me every waking moment Turn my head with talk of summertime Say you need me with you now and always Amei. Say you love me... Quer de novo? Por que que ela tá assim, gente? Tá assim, ó. Say you love me every waking moment Turn my head with talk of summertime Say you need me with you now and always Não sei se eu conheço essa música. Conhece. Tenho certeza. Conhece, irmã. O mundo conhece essa música. Não, mais uma. Mais uma. Tá. É a última. Posso? Posso, p***? Quê? Say you love me every waking moment Turn my head with talk of summertime Say you need me with you now and always Eu não sei. Tu não sabes? Say you love me every waking moment Say you love me every waking moment Tu conhece, não conhece? É. Não tá no sangue, mas conhece? Não, reconheci. Então, tá valendo. Já? You know I want you It's not a secret I've tried to hide Eu já sei qual é. You know I want you It's not a secret I've tried to hide I know you want me Oh, yeah It's not a secret I've tried to hide It's not a secret I know you want me It's not a secret I know you want me to There's a reason I'm by her side I'm so many have tried Then I'm willing to wait for it I'm willing to wait for it Yes, yes, yes Yes Gente, eu faço querendo que ela acerte O Weyford foi o que eu Eu sei É que quando tu fez o Nanananana Aí eu pensei Rap pode ser Hamilton Só que aí eu também pensei Ela pode ter colocado uma de rap Que não é Hamilton Pra tentar me confundir Quê? Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo Ai, me ouvindo Não tô te ouvindo If I knew If I could It would be the last Last time Tá muito fácil isso Não tô te ouvindo Irmão, a gente tem que fazer mais desafio de música Pra tu ganhar, né? Ih, gente, um shade do nada Eu tô aqui na paz Dancing bears Painted wings Things I almost Remember In a song Someone sings Once upon a December Once upon a December Tá Ah, é muito fácil Quando tem o nome da música Na letra, né? Eu cantei até o final Porque eu queria que tu acertasse Eu sou tão legal, né, gente? É ou não é? Minha irmã, mexe essa boca Minha irmã, mexe essa boca You built me palace You built me palace Out of so que Prime, Prime Hamilton, Prime Beixa, tu quer meter Hamilton pra cima de mim, tu tá doida? É que eu pensei, cara, se ela errar Hamilton, vai ser feião, pô. Ah, tu queria me expor, sua ridícula? Eu fui muito legal de cortar a música pro final, porque se eu ficasse voltando naquela parte, eu comecei dessa parte aqui, ó. Eu não ia saber. É muito difícil me desconcentrar dessa música aqui que eu tô ouvindo, porque ela... Presta atenção. Girl, you're the one I want to amaze. Vai, 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 desculpa. Bem, girl, you... Não, sério. There's nothing high. Presta atenção, cacete. She kept her feeling inside. Que isso que você tá rindo, gente? She lives in her... And died with the flicker. I'll always remember... Was... Remember. Here's to the fools who dream... Foolish as day may seem... Foolish! Foolish, peraí. Fool's the ones who dreams... Maybe, não sei o que. That Sims é Lala Land. Girl, you're the one... Eu amo essa música. Eu vi. Tá, vamos lá. TARDAM. Agora é a última. É a última. TAM, TAM, TAM. Antes da gente ir pra última, deixa um gostei nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Vamos agora pra última Vai Eu tô muito com essa música na minha cabeça Vou continuar Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo Se inscreve no canal E é isso, gente Fica de olho que tem muito vídeo legal vindo por aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo até o próximo e tchau Ai, tu tá fora da música aqui Tchau